Segura bem, você lateral esquerdo, tá ajudando também É, aqui tá 3x2 pro time do 15 gols e o Luiz tentando orientar aí pra ver se consegue dar um ânimo Você tá tratando bem a boneca hoje, fez quantos gols? Três só Três gols só, então os três gols foi seu? Foi Ah, tá, esse negão não tem jeito, não fez três gols, tá deitando e rolando hoje, hein É É isso aí, negão, vai lá pro segundo tempo É nóis O Kiki, o rei do carrinho, o Kiki, eu vi que você já entrou ali, deu uns carrinhos aí Mas aí Kiki, o que você tá achando do jogo aí, fala pra gente Ah, tô achando um gol apegado, né Vai fazer um golzinho hoje pra... Ah, tem que fazer, né Tem que fazer? Kiki, quantos anos você tá hoje? Qual o seu nome? Nicolas Caló Hein, Nicolas? Tô de olho, aí vê se você vai resolver, vocês tomaram a virada agora no finalzinho Você sabe quanto, o 10 deles fez três gols lá, falou assim Se deixar e vai fazer mais, ele fez os três gols É o negão aí, do... É isso aí, vai lá, boa sorte pro segundo tempo Esse pequenininho aqui, qual o nome dele? Eu? É Vinícius Hein, Vinícius, vai entrar ou não? Ah, eu não sei Por quê? É, tá bom Antônio 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 Fala pra gente aí meu grande amigo Michel Mas você joga em qual posição? Fala pra gente Michel Ponto esquerda, o grande Michel Ponto esquerda aí falando O Leivi Leivi aqui do time do indiano Fala aí Leivi, o que você está esperando pra esse jogo aí? Três 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 não, é Fala pra gente Você joga em qual posição Leivi? A esquerda Esse aí vai fazer gol, promete Aqui com o Luan Do time do indiano Luan, promete esse jogo, o que você acha? Como será esse jogo aí? Promete muitos gols? Não Não quer perder não Não quer perder não? Você tem quantos anos? 11 anos Luan, joga em qual posição Luan? Ponta direita Aquele ponta direita bom mesmo? Olha lá, eu quero ver lá hein Vai lá Luan, obrigado, tá Luan Gabriel Fala aí Gabriel, você é um jogador que eu já vi que você joga na defesa Não joga na defesa? Joga onde? Ponta direita? Não tem atacante nesse time Já fez quantos gols nesse campeonato? Fala pra mim aí Ah, depende do que você fala de gols O que é gols? Dois gols? Tá bom né? É isso aí né? Hoje eu vou fazer Tomara que eu faça dois gols Eu quero fazer os dois gols Para o meu time aqui É isso aí Gabriel, vai lá Boa sorte que ganha o jogo Falando aqui com o Vitor Hugo Nome de jogador Vitor Hugo Quantos anos você tem? Qual posição você joga? É o lateral do time do Indiana aí ó Tomou o cafezinho, jantou já, tá prontinho Porque lateral corre hein Lateral corre pra todo lado Aí tem que ter apetite hein É isso aí, vai lá Bom jogo pra vocês Boa noite Luiz no primeiro lugar É, o que você está esperando pra esse jogo aqui Luiz? Vocês estão vindo bem no campeonato? Eu vou jogar aqui Pode, mas Eu vou jogar aqui É isso aí É isso aí, vai lá pro jogo lá Luiz Que vai começar o árbitro que você está chamando aí Lá pra você pro jogo E aí Luiz tá, o time bem completinho Tudo preparado pra esse jogo Luiz? Bem completo, tudo preparado Foi um bom jogo né Fala um pouquinho aí Luiz Desse projeto aí, é um campeonato Como funciona esse jogo? Aqui a gente está preparando as criançadas Pra gente futuramente jogar um campeonato E agora é só uma preparação Esse é o primeiro jogo deles não? Como que é? Já é o primeiro jogo deles É o primeiro jogo? Eu estou pensando que o campeonato está rolando já Não, não, não É o primeiro jogo deles É o primeiro de muitos que começa com vitória né Luiz? Sim, vamos jogar pra ganhar né O time vem ali do Indiana lá? Lá do Indiana Ah tá Beleza então Luiz, daqui a pouco a gente Vê lá ver esse desempenho desse técnico aí Vê se dá certo ou não dá Luiz? O gigante espera Vai começar a festa Em casa Vamos jogar, vamos jogar É começando o jogo aqui O time do 15 Contra a molecada do indiano Campeonato de criança iniciando hoje aí Vamos ver o que acontece nesse grande jogo aí Pelo menos a molecada do indiano está lá Empolgada Já o comecinho do jogo aí Já uma faltinha aí para o time do indiano cobrar Vai bater hein Olha lá que bola Que bola maravilhosa aí Bem cobrada hein Bem cobrada quase quase 1 a 0 para o time do indiano Quase ele faz E aí escanteio Escanteio para o indiano Olha as costas Olha as costas Olha as costas Olha a cobrança Batida Levantamento Passou direto Tem o domínio ainda com o time do indiano Domina bem Tenta Sobrou com camisa 10 hein Vai bater daí Domina Tenta trabalhar a bola Tentou um toque ali Mas não deu certo Recupera O time do 15 Que ia saindo ali Olha lá O time do 15 Tentando a primeira chance Aí para o ataque Tá lá né Vai o 15 já trabalhando a bola Lá pelo setor direito Pois olha negão Olha o negão Negão Domina Olha o letrão Olha o letrão Dibra para cá Dibra para lá E E perde a bola Apenas lateral para o time do 15 Vai lá o rapaziadinha do indiano Tentando contratar aquele lado Dibrou bem Mas não conseguiu passar Olha a finta Opa Ficou dois no chão lá Para aí Para aí Para aí Para aí Negão Fala para os caras Colocar no chão Negão Toca 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 Aí negão Vai negão Olha o negão Tentando dar um chapéuzinho ali Recravando Negão É entrevido O 10 do time do Vai ver Vai ver Vai ver Vai ver Vai 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 É por enquanto 0x0 aí Está ali o técnico do O técnico Nata Do time Gole E 15 Que é o time de amarelo Olha o Luan Vai Luan Vai Luan Olha o Luan Olha o Luan Abra aqui Abra aqui Já é o botão Amarelo Bora 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 Olha o Luan Dividiu Ganhou Pode sair um grande lance Aí Bem dominou Ali Olha o Luan Tocou o Luan Vai sair um contra-ataque Agora Pode ser Agora Vem a defesa Do time do Gole Lá vai o time do Indiana De novo Tocando lá Bela Que breque Deu garotinho É assim mesmo Uma faltinha ali Mas que perigosa Outra falta A primeira foi com o Mel Vamos ver essa O técnico Luiz Já está meio bravo Ali O técnico Luiz Dando orientação E o Nata Lá do outro lado Também orientando O time do Do 15 O time do Indiana Cobrap Pode ser um grande Momento agora Preparou Autorizou O juiz Olha a batida Gol Gol do Indiana O goleirão Aceitou E o garotinho Vai lá pra galera Vai pro Alambrado 1 a 0 Pro Indiana E a festa Está garantida Aqui a molecada Vibra Já Vem o time do 15 Ainda no campo De defesa Preparando Quem sabe Um contra-ataque Homegão A bola aí Dominou bem A zagueira Do time do Indiana Furou o garoto Olha a belateral Acabou a brincadeira Aqui com a molecadinha Lateral O time do Indiana Olha lá Bem cobrado Na cabeça do garoto Bem o goleiro Do time do gole De novo o Indiana Lá na frente Um bate-rebate Ali Ninguém entende E a bola Continua viva Lá É porque Está ganhando É a molecada Vibra Aqui Negão empurrado Ali O árbitro Marcou Marcou A falta Em cima Do negão Distante Ali Não cabe O chute Direto Chegando agora A oito minutos Por enquanto Indiana A um Quinze gole Zero Olha a cobrança Do negão Lá dentro da área Bem a zaga Do indiano Cada um Pega o seu É aniversário É Está cantando Parabéns Para alguém É aniversário Aqui Que ela está sabendo Vem 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 Ataque Vem Noel Vem Vem isso Vem Senta lá Vem Senta Vem Senta lá Vem lá O time Do quinze Tentando Preparar Lá Dividiu Bem Bateu 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 No nariz Do garoto Do indiano Lá O árbitro Silva Assinalou Falta É falta Para o time Do quinze Cobrar Distante Aí Não sei O que o garotinho Vai fazer Lá O negão Na bola Daí Ele não vai tentar Daí Será que tenta Será que ele vai querer chutar Daí Vai Negão Olha a batida Bateu E gol Gol Da batida Do negão Aê Tá lá Um a um Um a um É Foi bem o negão Levantou Lá o garotinho Só deu cotozinho De cabeça Olha lá Olha lá Divide para lá Divide para cá E a rapaziada vai se virando Olha o negão Está valendo tudo O juiz não deu Negão vai lá Bem ao defesa do indiano Valeu É o Kiki 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 Ajuda Você Está da Estoura a zaga Do time do indiano Olha lá Vai criar um contra-ataque Agora Será que vai Vai negão Vai negão Olha lá Olha lá Negão Da menina Vai tentar Um chute lá Será que dá Bem a zaga do indiano Não pode errar Laranja Olha o chão Ainda não Abre o O time do Do 15 Apita o jogo aí Meu amigo Camarada árbitro Vai É o dadá É o dadá Lá na batida Pelo menos É assim que o nato fala É você Dadá Olha o dadá Um a um Um a um é pra cara Agora O time do indiano Começou Fez o primeiro gol De volta E O negão Numa cobrança No levantamento Uma cobrança De volta Empatou o jogo Para o time do 15 É Aqui é o campo do João Marreta Tirou a bola Tentou lá O time do Indianda Tentou um contra-ataque Mas está sozinho Não tem ninguém A zaga Só recua a bola Para o goleiro Abre aqui Abre o aqui Dois Cegos Aladrão 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 Aí o 15 Vai o 15 Vai o 15 O negão Quer levar o time inteiro Olha o cruzamento Sobrou Pode ser agora Fazer Tenta o gol Parou O bola O Silvio deu O Silvio deu Ele tem que ter dado falta Falta É uma falta ali Uma falta para o time Do 15 gole Ele fala 15 gole Que é a união dos dois times Aí fizeram um time de garotada Aí para Tentar No caso eles estão jogando Com a camisa Do tudo por um gole Vai cobrança Negão na batida Não Deixou para o outro Quase Quase Perigosa A molecadinha aqui É diferenciada A molecadinha é diferenciada Bate bem a falta Bate rebate ali Escanteio para o time Do 15 gole Vamos falar assim 15 gole 15 gole contra Rapaziada do indiano Que é o preto e branco O 15 gole é o amarelo Olha a batida Mais um escanteio Vai dar Vai dar Vai dar De cabeça Vai bater 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 Cobrando escanteio Levantamento Quem vai na sola Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai 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 Eu sou Eu sou Eu sou baixinho Homem O insetem Vai o 15 gole O insetem O insetem O insetem O insetem O insetem O insetem Está ali Tentando orientar O insetem Para ver se dá uma melhorada Começou até bem Agora está dando muito espaço Para o time do Do 15 gole O Alemão ali tentou Se ele for Se ele fazer o gol Se ele fazer o gol Se ele fazer o gol Se ele Aparece 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 O Silvio Deu uma falta ali Para o time Do 15 gole Falta perigosa Ali Ele vai Tentar um chuveirinho Chegando agora Aos 19 minutos Do segundo tempo Vai tentar um chuveirinho Vai lá Autorizou o juiz Olha a batida Para fora É Chegando aos 19 minutos Um a um jogo Agora uma falta ali Uma falta ali Para o time Do Indiana Vai tentar o levantamento Lá batido Bem A zaga Do Do gole 15 O goleiro O goleiro é muito pequeno em mim Lá vai o 15 gole Andou para Tira o descanteio Para o time do 15 gole Olha a batida Do 15 gole Lá É Fusão 15 gole Até que combinou Afasta de qualquer jeito O garotinho do Indiana Não quis saber de brincadeira Vai apitar o jogo Vai apitar o jogo Silvio Olha lá o time do Do gole lá Tentando sair Mas não pode brincar E ir atrás não O Luan tenta apertar lá Mas Vai 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 Tentava sair lá O time do Indiana Mas já foi parado Com falta Agora vai tentar Levantar lá O forte do time do Indiana É a bola parada Já percebi que é a bola parada A garotada de Indiana gosta muito da bola parada Vai fazer o levantamento, o chuveirinho lá na frente Direto e gol E gol 2 2 a 1 agora 2 a 1 Eu falei, o forte no time do Indiana é a bola parada 2 a 1 agora Para o Indiana É, tomou o segundo gol 15 gole E outra cobrança de falta Aos 24 minutos 2 a 1 agora Indiana 2, 15 gole 1 Olha lá, falta para o time do 15 gole cobrar De longe, hein? Quase do meio de campo Mas ele vai tentar colocar a bola lá dentro da área Quem sabe sai o gol Quem sabe sai o gol agora O gol de empate Olha a batida lá Tentou dominar, mas não conseguiu E a molecadinha está empolgada aqui A molecadinha está empolgada aqui A molecadinha está empolgada aqui Enquanto isso vai lá O time do todo gole Negão, atenção, bateu E o gol 2 a 2 Negão Um ótimo domínio Avançou, entrou e tocou No canto oposto do goleiro 2 a 2 agora É, esse Negão é difícil para falar Tem muita habilidade 2 a 2 o jogo agora 2 a 2 o jogo agora Às 26 minutos Do primeiro tempo Um bate-rebate ali no meio de campo Vai Lua Isso Olha o Matheus Tá bacana, brincadeira As crianças aqui Legal aqui no Campo João Marreta O Nato é o técnico do time Do 15 gole E o Luiz é o técnico Da rapaziada do indiano Tá bacana Tá pegando fogo A criançada tá agitada aqui Olha lá Qual avança de lateral Mas Você deu o escanteio Negão na batida Lá do escanteio Pode ser agora Que sai o desempate Olha o Negão Negão Não faz isso Negão Negão quis fazer Olímpico Assim não Né Negão Olha lá O time do indiano Tentando Tentando ir pro ataque Mas foi bem interceptado Pela zaga do indiano Tira de qualquer jeito Olha lá O time do indiano Tentando Um contra-ataque De qualquer jeito Bem a zaga do time Do 15 gole Um bate-rebate ali Mas a bola saiu para lateral Para o time do indiano A bater aqui Já batida Olha lá O time do Luan Dominou Luan Tentou o toque lá Olha o time do indiano Tentando armar o contra-ataque É perigoso Bem a zaga do time do Tudo gole Com o Kiki lá É o grande Kiki Esse Kiki gosta De dar carrinho na bola Olha a cobrança de lateral Chegando aos 29 minutos Desse primeiro tempo E lá vai o time do 15 gole Tem a zaga do time do Olha o bate-rebate lá Domina o 15 gole Não brinca aí não Que é Indiano Legal Prontando ali Vem o Luan ali Mandando a bola para a lateral A lateral cobrada aí O que que ele fez aí Tá jogando contra a pátria O que que o garotinho do indiano fez Jogou contra a pátria ali Você deu escanteio Olha a cobrança Bem a zaga do time do indiano Recuperou o time do indiano Quem sabe agora um contra-ataque Quem sabe agora um contra-ataque Mas já domina A defesa do 15 gole ali E é lateral Para o 15 gole Dá batida Vem trabalhando a bola Estoura um ali do 15 gole Olha o Luan Será que chega? Será que chega? Não chega Ele sabe O técnico Luiz tá bravo lá Sai Luan Substituição Olha o time do 15 Com o Negão Gol 3 a 2 Negão Vira o jogo agora 3 a 2 Negão se eu não me engano fez 2 a 3 gols já É 3 a 2 agora 3 a 2 Virou o 15 gole Virou o 15 gole Chegando agora 33 minutos do primeiro tempo 15 gole 3 Indiana 2 3 a 2 Estou jogando Você tem que estar na frente Os caras vêm Ninguém faz Se acertou o vermelho O Dóis puxou a minha orelha Não Não Aqui Não sai cartão não Você tem que pegar a bola Tem gente Cadê o zagueiro? Cadê o zagueiro? Ô Você tem que ir para o seu lado Fica na volta dele Fica na volta dele Fica na volta dele Que o Elias está segurando bem Você lá na esquerda está ajudando também É Aqui está 3 a 2 Para o time do 15 gole E o Luiz tentando orientar aí Para ver se Consegue dar um ânimo Nos jogadores Afinal de contas Eles tomaram uma virada agora Negão Negão 3 a 2 Vocês começaram a perder no jogo Depois Buscaram o empate Agora no finalzinho do jogo Você Virou o jogo 3 a 2 O que você está achando do jogo aí? Está fácil jogar? Vocês vão tentar ampliar mais esse fracar? Ou não? Fala aí negão A jogar não está tão fácil assim não Como poderia ser Mas as duas equipes é boa E bora Ver o que o técnico vai fazer no time aí Se forçar e bora E ter mais Você está tratando bem a boneca hoje Fez quantos gols? 3 só 3 gols só Então os 3 gols foi? Foi Ah tá Esse negão não tem jeito não Fez 3 gols Está deitando e rolando hoje É isso aí negão Vamos olhar para o segundo tempo É nóis O Kiki O rei do carrinho Eu vi que você já entrou ali Deu uns carrinhos aí Mas aí Kiki O que você está achando do jogo aí? Fala para a gente Estou achando um gol A pegada né Vai fazer um golzinho hoje Para Tem que fazer né Tem que fazer? Kiki Quantos anos você está hoje? Tenho 11 11 Você joga em qual posição Kiki? Zagueiro Zagueiro Está aí o zagueiro Kiki Falando com a rapaziada aqui ó Que não dá tempo para falar com todo mundo Mas está todo mundo aí empolgado aí para o segundo tempo aí O que é isso? Para cima Hã? Para cima E qual é a musiquinha que você estava cantando lá? Cuidado com os direitos autorais lá Vocês estão muito contentes aí Não é o time adversário lá Está muito contentes aí A Brasília Amarela A Brasília Amarela é isso Nata? É isso aí Vamos lá que vai começar o segundo tempo Vamos Tua coisa para falar Vamos gole Vamos gole Vamos gole Ó Eu batizei o nome do time já Ó Para ficar combinando Eu falei assim É 15 gole Ó 15 gole combina mais né 15 gole É isso aí E aí Vocês dois aí Qual é a tática que o técnico falou aí Para esse segundo tempo aí Esse cabaço aqui não perder as bolas toda hora Não Eu vou jogar na frente Você estava jogando atrás? Estava E agora fazer o gole Olha eu estou de olho Você qual é o seu nome? Nicolas Kauá Hein Nicolas Estou de olho Aí vê se você vai resolver Vocês tomaram a virada Agora no finalzinho Você sabe quanto O 10 deles Fez 3 gole Se deixar E vai fazer mais Ele fez os 3 goles É o negão aí É isso aí Vai lá Boa sorte para o segundo tempo Esse pequenininho aqui Qual é o nome dele? Eu? É Vinícius Hein Vinícius Vai entrar não? Ah eu não sei Por que ele não sabe? Aí tem que ser com o técnico né Ah você é ligeiro hein Mas se entrar Você vai prometer Pelo menos fazer um esforço lá E tentar desempatar esse jogo É isso? É isso aí Vinícius Vamos lá para o segundo tempo agora E você é muito pequenininho para jogar Você joga também? Qual o seu nome? Hã? Carlos? Carlos é muito pequenininho Será que dá para jogar? Dá Dá É Tá aí Segundo tempo agora 3 a 2 Para o time do 15 gole Contra o time do Indiana Falando ali Falamos agora com o Negão O camisa 10 do 15 gole Ele fez os 3 gols Incrível Ele fez os 3 gols do jogo Aqui ó Aqui ó Ei 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 Olha o time do gole lá na frente Já no início do segundo tempo Querendo fazer mais gols Olha lá Tentou dominar, mas não conseguiu Olha, sobrou Girou, vai bater Bem a zaga Do Indiana ali Tirou na hora que ele ia arrumar pro chute Olha lá, o time do Indiana Pode ser que faça o gol Agora bateu bem o goleiro Quase, quase Empata o jogo, o time do Indiana Uma bela A avançada do atacante lá Quase, quase O goleiro tava bem colocado lá Evitou assim que seria o terceiro gol Do time do Indiana Descantei Olha a batida Muito alta, ninguém conseguiu Resvalar ali Vai o time do 15 gole lá Se vira de qualquer jeito É o time do Indiana Não pode deixar A rapaziada gostar do jogo Lembrando que o time do De amarelo É o time da casa É daqui mesmo É uma união Do tudo por um gole Com o time do 15 Jogando agora Contra a rapaziada Do Jardim Indiana Ali do lado do São Judas Que é o time de preto e branco Vem lá o time do Indiana Tentando trabalhar Chegar mais próximo A área ali Será que vai daí? Daí não Daí é muito longe O técnico Luiz ali Reclama O técnico Luiz aí Reclama Enquanto O O grande nata aí O grande nata Tá só de boa Ó O técnico lá Tá mais Preocupado lá Tá preocupado Uma falta ali agora Para o time do Indiana cobrar De longe hein Lembrando que o time do Indiana Ele fez os dois gols De bola parada Dois gols de falta Tem a terceira chance Será que acontece de novo? Vai autorizar o juiz Olha o chute Do Indiana Para fora Longe Alto Gabriel Próximo Ação Gabriel Vai 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 Já vem o time do 15 gols Saindo ali no campo De defesa Olha a tira Olha a tira da Indiana Senão os homens faz o quarto Vem o 15 lá Vem o 15 lá Tentou dominar Mas não conseguiu Apenas lateral Para o time do Indiana Cobrar Afasta de qualquer jeito Afasta de qualquer jeito Vai o Indiana Para fora O atacante do Indiana lá Levou vantagem Que ele é grande Ele é alto Quase Quase faz Vem o 15 lá Uma recuada Mal hein Cuidado Porque pode sair no gol O juiz Tapitou Parecia ali Foi até um pênalti ali Mas enfim Quem manda É o juiz Juiz Silvio O que que ele deu? Ah ele deu A favor Do time do Indiana Domina bem Aí o garotinho Do Indiana Tenta jogar lá Mas chegou que Não foi Não foi o que Chegou lotado Num carrinho lotado Lá O garotinho ainda Falou que não foi nada Tá reclamando Que não foi nada Mas assinalou o Silvio Lá falando que Foi sim Foi falta sim Eu morei São vocês Tá lá a garotada Fazendo a festa Levantamento lá Olha a sobra Olha o time do Indiana 3 a 2 Para o 15 gol Olha o gole ali Olha lá o time do gole Tentando sair ali De qualquer forma A quebrada explode Em forma de roxão É o ligado na barça Que te traz uma visão Na grama e na terra Pisa Marreta Do time do Jardim Indiana Contra o União E o Vigoro Sentou uma fatiada ali Mas chegou Errada aí Vai o 15 Vai o negão Já perdeu Já perdeu Mas Sinalou Faltinha ali O Silvio Uma falta de longe Antes do meio de campo O negão Que vai pra batida Vai lá o time do Do 15 gol Lateral para o Indiana Já batida ali Mas domina Time do gole De novo Pode bater Bateu pra fora Bateu pra fora Quase faz Já batida Soltou no pé do negão Não pode deixar ali Seguiu a falta ali O árbitro O senhor falou Que não foi nada Olha lá Lá vai o Indiana A parte Tá de qualquer jeito As águas Tão tudo Fala Tão fiqui ali Vai lá o Indiana Será que pega? Já chega o fiqui ali No carrinho O fiqui é o rei do carrinho Não deixando Olha ali O árbitro temia ali O árbitro temia aqui Tranquilo Dá o time do Indiana Agora pra batida Se liga Se liga a boleragem Que nós estamos na área Se derrubar é pelo É o ligado na paz Se liga a boleragem Que nós estamos na área Lá o Indiana Passou bem Olha a batida Sobrou Será que faz? Bateu 3x3 agora 3x3 Faz o gol O time do Indiana E a torcida vibra A torcida vibra Tá lá 3x3 agora Aqui promete Aqui é diferente Aqui a molecada A todo vapor aqui Aqui é diferente É, vai ter uma substituição lá É isso aí Vambora pro jogo lá Que agora tá tudo igual 3x3 Vai o negão lá Tentando lá Joga a bola Joga a dor Me mantém Não tô aqui Essa boba Olha que bela bola Pode ser o que faça agora Tá 3x3 Olha o 15 goles Tem a defesa do Indiana O soltão lá pra frente De qualquer jeito Recupera o time do 15 goles Vem Indiana Olha lá Pode ser a bola Bateu Tem o goleiro Tem o goleiro Olha a sobra Joga a bola Jogador Não pode ser de ser Acredite em você Sua hora vai chegar Joga a bola Jogador E mantenha a sua fé Porque se você cair Ele te mantém de pé Joga a bola Jogador Não pode ter salão Acredite em você 3x3 Sua hora vai chegar Joga a bola Joga a bola Joga a bola Joga no meu E mantenha a sua fé Porque se você cair Ele te mantém de pé Pode andar pra batida A todos os jogadores e jogadoras Presente Quando eu digo a você Que você continue Atrás do seu sonho Como um time que todas Quebra Olha o indiano Agora pode fazer A tensão vai bater Bem a zaga do gole Chegando ali No momento do chute A defesa conseguiu tirar bem Conseguiu travar o chute Olha a batida lá Do time do indiano Mas não foi pra ninguém Bola pra fora Tira de meta Para o time do 15 gole Olha o Matheus Negão Atenção Vai o Negão Vai o Negão Será que vai chegar até ali Vai cruzar Cruzou Aqui embaixo Quase Quase Foi bom Até me confundi Parecia que a bola tinha entrado 3x3 O jogo agora Olha lá o cruzamento Sobrou O Negão Bateu O Negão Pra fora Perdeu uma grande chance Agora o Negão Para o time do 15 gole Apenas Tiro de meta Para o time do indiano Olha lá o time Do Do gole Tentando Levar a bola Até o ataque Olha o Negão Tentando Com o chapéuzinho Mais atrevido ali Mas não conseguiu não Recua O time do indiano Para o goleiro lá E o juiz Deu falta Porque não pode Recuar a bola Ele não pode O goleiro Não poderia ter pego A bola com a mão Então É falta Para o time do 15 gole A pautinha ali Agora É perigosa Está o juiz lá Preparando Se organizando Para a batida Lá Porque O garoto Do indiano Recuou A bola Para o goleiro E não pode Uma falta Ali dentro Da área O Negão Já está Preparando Lá o canudo Pode ser Agora Lembrando que está 3x3 o jogo E o Silvio E o Silvio Vai apitar Uma falta Perigosa Da área Ali Só vai rolar Não tem outra coisa A se fazer Vai rolar Para o Negão Bateu Também Tem a zaga Do time Do indiano É escanteio É escanteio Para o time Do 15 gole Escanteio Negão Vai lá Na batida Olha o levantamento Bem a zaga Do time Do indiano Pode armar O contra-ataque Agora Pode armar O contra-ataque Agora Perigoso Mas Você Compõe ali Vai o time Do 15 Recuperou O indiano Pode armar O contra-ataque Mas Não vai Para ninguém Todos Jogadores Do indiano Caem Vai o Negão Bem o Negão Tintou bem Atenção Entrou dentro Da área Pode bater Agora É o cruzamento É escanteio Para o time Do Do 15 gole O time Do 15 gole Sufocando Agora Nesse Segundo Segundo Tempo O time Do Indiana Olha a batida Levantada Bem a zaga Do indiano Mas a bola Está viva ainda Continua Sai o contra-ataque Agora Olha lá Pode ser Está chegando Está chegando Bem a zaga Do time Do Do gole Continua ainda Com o indiano Tentou Faltar Falta Marcada Para o time Do Indiana O time Do indiano Que gosta De fazer Gol de Falta Gosta De fazer Gol de Falta Todos os gols Até o momento Do time Do indiano Ou seja Os três gols Do time Do indiano Foram Todos De bola Parada E tem Mais uma chance Quem sabe Agora Está merecido Olha lá Preparando A barreira O Silva Autorizou A batida De longe Olha lá Bateu Bem E continua Empate O jogo 3x3 E vai O time Do indiano Tentando Um ataque Ali Mas chutou Chutou fraco 3x3 O jogo Está pegando fogo Aqui No Campo João Marreto Vem o Kiki O Kiki gosta Do carrinho O Kiki é um dragãozinho Ali na defesa Não dá chance Não É lateral Para o time Do indiano Já batido Opa O Silvio Marcou o que ali Marcou falta Favorecendo o time Do 15 gole Olha o Negão Dominou Negão Invadiu a área Penteou Mas Ainda continua o Negão Penteia para lá Penteia para cá E perdeu a bola Perdeu a bola o Negão Lá apenas Tiro de meta Para o O time do Indiana Negão se enrolou Ali É a substituição E continua Luiz está trocando Todo mundo Ali Colocando sangue novo Para ver se É o risco Que se corre Afinal de contas Está 3 a 3 O jogo Aqui Tiro de meta Cobrado Lá Vai o Indiana Lateral Já cobrado Para o time Do 15 gole Mas desperdiçado Não conseguiu Dominar bem O garotinho Vai lá o Indiana Para Lateral Já parou O Kiki Já chega estourando Uma falta de elonjo Aí o Negão Vai levantar a bola Olha lá Será que domina Lá dentro Olha a chance Do Do gole Não conseguiu cruzar a bola Mas é Escanteio Para o time Do 15 gole Escanteio Para o time Do 15 gole Lembrando Está 3 a 3 E está faltando Pouquíssimo tempo Para acabar o jogo 3 a 3 Agora Olha Levantamento Lá O escanteio Olha Sobra Vai tentar armar O contra-ataque Agora o time Do Indiana Será que consegue? Olha lá Vai levando Todo mundo Olha Vai tentar Olha a chance E bateu Gol Do time Do Indiana Olha a alegria Da rapaziada Olha a molecada Olha a molecada Na festa Olha a molecada Na festa 4 a 3 Agora para a Indiana Um ótimo Contra-ataque A molecadinha Faz a festa Aqui Agora Voltando Pouquíssimos Minutos O time Do gole Tem que se virar Para tentar Buscar o empate Novamente Está lá 4 a 3 Agora Para o time Olha lá Cobrança Olha o gole Lá Será que vai entrar Cuidado goleirão Bela batida O goleirão ali Quase 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 O goleirão ali Do time Do Indiana Deixa Aceita É Escanteio Para o time Do 15 gole Bater Vai fazer O levantamento Lá Olha a conversa Do escanteio Levantou Quem sobe Quem sobe Ninguém Olha a armação Do contra-ataque É perigosa Esse Indiana No contra-ataque Bem a zaga Do gole Dominou O negão Lá Chapela Para lá Chapela Para cá E a bola Fica com o Indiana Vai o gole Olha lá Tira essa bola Daí Olha a batida Bem o goleiro Do Indiana Mais um escanteio Eu perdi as contas De quantos escanteios Saíram Para o time Do gole Cobrar E nenhum Aproveitamento Nenhuma levantada De bola Para chegar alguém Lá dentro De cabeça Lá quem sabe Para fazer o gol Vamos ver se é agora Que acontece Olha o levantamento A bola está viva ainda Bem a zaga Ah o goleirão Lá domina a bola É faltando cinco minutos Para acabar o jogo O time do Indiana Vencendo Olha lá O time do gole Tentando ir para o ataque De qualquer jeito A zaga brinca ali Não é hora É hora de brincar não Afinal de contas Vocês estão ganhando Não pode ser Deu empate É vai ser festa No Indiana Lá Molecadinha começou Bem lá Olha o levantamento A bola está viva Na batida Quase 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 o gole O 15 gole Empata o jogo Agora No finalzinho Faltando apenas Quatro minutos Para acabar o jogo Lembrando Está quatro Para o Indiana Três Por 15 gole Olha o tiro de meta Cobrado Lá nos pés Do Do 15 gole Olha A tentativa De entrar Dentro da área Entrou Será que bate Ninguém bate Sai o time do Indiana Por contra-ataque Sai o time do Indiana Por contra-ataque Afasta a zaga De qualquer jeito Olha lá Um bate Rebate Para lá Bate Rebate Para cá Olha bem A zaga Do Do Indiana Lá Manda a bola Para remesso Lateral Remesso lateral Para o 15 gole Cobrar Faltando agora Três minutos Para acabar o jogo Faltam apenas Três minutos Para acabar o jogo Olha o negão Na batida Lá Uma falta Eu pensei que fosse lateral Mas não foi Olha uma falta Pode ser agora Negão na batida Olha o negão Levantou Bateu Tira a zaga De qualquer jeito Do Indiana Continua ainda viva Se vira do jeito Que pode lá A zaga do Indiana Evitando assim O gol de empate Outro lateral Olha o negão Na levantada Bateu Gol Gol 4x4 Agora negão Faz mais um Agora está tudo certo 4x4 4x4 E lembrando que o negão Fez os 4 gols O negão fez os 4 gols Tá lá o Luiz Quer substituir todo mundo agora Olha lá Vai entrar um caminhão De garotos lá E o Luiz Vai colocar todo mundo Em campo agora No finalzinho de jogo Lembrando que está 4x4 Vai entrar todo mundo Olha lá Olha o caminhão De garotinhos Que vai entrar Nesse final de jogo Aí Vai ter que parar aí Porque todo mundo tem que jogar Olha lá O Luiz trocou o time inteiro Tem mais uma pancada De garotos Para entrar aqui Olha o monte de garotos Ainda tem para entrar O Luiz só está fazendo As substituições Para entrar todo mundo Lembrando que está 4x4 O jogo O Luiz colocando Todos os garotos Para brincar Bem a vaga Do Indiana Interceptando Se a bola passa Meu amigo Afasta a zaga De qualquer jeito Está 4x4 o jogo Vai o 15 gole Olha a batida Sobrou Sobrou para o 15 gole Está dentro da área Bateu Gol do 15 gole Agora 5x3 5x4 Quer dizer 5x4 5x4 agora 5x4 para o time do 15 gole E vai mais o 15 gole Será que consegue O negão lá Tentou Olha lá Outra Uma cobrança de escanteio Para o 15 gole Olha Pode fazer o sexto Pode fazer o sexto Bateu para fora Será O Luiz fica preocupado Ali Tentar colocar Todos os garotinhos Para jogar Mas está lá 5x4 Para tudo Olha lá Olha o 15 gole Bateu Gol 6x4 6x4 Agora Agora fica difícil Agora fica difícil Mas o importante É a molecada Todo mundo entrar Todo mundo jogar Brincar Vai dar mais um tempinho Ali Para 6x4 O jogo Aí com a molecadinha Agora o time O time do Do Indiana Está todo desorientado Lá Porque Trocou todo o esquema Tático Luiz Lá vai o 15 O Indiana Vai o 15 gole Olha lá Sai costurando A zaga inteira Será que vai passar Todo mundo Não é possível Olha lá Vai fazer Vai fazer Bateu Bate Bate Não dá nem para entender O que está acontecendo Mas bem o goleiro Do Do Indiana Agora vai Continua Olha o 15 gole A batida Bem a defesa Do Indiana Ali Ficou no chão Lá Que não dá para saber Quem que é Mas a bola Continua viva Lá dentro Da defesa Da defesa Do Indiana Continua viva A bola Deu um chutão Para o alto Agora Deu um chutão Para o alto Agora Que Afastou Tem um caído Lá Tem um caído Do 15 golos Lá dentro Da área Do Do Indiana Penteia para cá Penteia para lá Olha a batida Do Negão De longe Negão atrevido Olha lá Vai encerrar o jogo Já o Silvio Seis a quatro Por enquanto Aqui No campo Já o Marreta E lá vai O 15 gole Quase Quase Faz o gol De longe Um chute Ele meio despretencioso E a bola Está de novo Viva Olha o 15 gole Bem a defesa Do Indiana Olha a batida Do Negão De longe Para fora O Juizão Vai apitar O fim de jogo Já Opa Chapeuzinha Olha lá Rapaziadinha Nova Que entraram Agora Dando jeito Afastando a bola De qualquer jeito A rapaziadinha Nova do Indiana Olha o Negão Lá Dominou Cruzou Bateu Ah O gol Do Time do 15 gole Fazendo o sétimo gol O sétimo gol É isso aí A brincadeira Foi bacana Gol Foi o que não faltou Ela não é gol Foi o que não faltou Todo mundo brincou Aí Bacana Aí É isso aí Garotadinha Todo mundo se divertiu Aqui Não senhor Todo mundo brincou Todo mundo se divertiu Foi Sete a Sete a A Sete a Quatro Sete a quatro Sete a quatro Todo mundo se divertiu Todo mundo se divertiu Sete a quatro Onze gols Aqui Onze gols É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Dá pra jogar Hã?